Olá, segue nosso módulo de GPS aqui, tá? Que consiste esse módulo aqui, ó. Ele já tá dando um pulso por segundo aqui, ó. Olha só que ele está sincronizado. É um módulo de GPS integrado aqui, ó. Um módulo de diversidade. O que é esse módulo de diversidade? Você conecta duas antenas aqui de RF, né? Antenas ativas, né? Um ganho de 28 dB, 30 dB, depende da sua antena aí, né? E esse módulo aqui, ele gerencia as duas antenas. Caso alguma antena falhe aqui, eu entre em curto, ele ignora o ramo e continua usando a outra. E com isso, olha o exemplo do software aqui, né? Você não perde sinal dos satélites, tá? Aqui, se a gente tem um exemplo aqui, ó. Ele ligado com as duas antenas internas aqui, ó. Não tá nem na janela, ó. Tá na mesa aqui. Tá vendo, ó. Olha o módulo aqui, a antena interna, ó. Ele é energizado pela porta USB, ó. Se a gente seguir o cabo aqui, ó. Então o computador fornece 5 volts, ele fornece os dados para o computador aqui. Tá? E aqui, ó. Só que ele já está sincronizado, ó. Olha que legal. Então a gente vai vir aqui agora, ó. Esse software aqui, né, ó. Assim que você instala a placa, né? Ele vai gerar uma porta de comunicação. Até salvei aqui, ó. Pra gente verificar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele vai gerar aqui, ó. Com 5 aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, com 5 aqui. Ela aqui embaixo aqui, tá vendo, ó. Com 5. Então eu vou gerar uma porta serial com 5. Deixa eu minimizar aqui agora. Aí você vem aqui no software, né, ó. Aplicativo pra teste aqui. Software não é nosso, tá? Achei da internet aqui. Aí você vem aqui, ó. Communication aqui. E aqui, ó. Aí você acerta com 5, ó. Tá? Feito isso aí, ó. A gente pode simular a placa aqui, né? Tá vendo, ó. Ela está com sinal de GPS aqui. Eu estou utilizando aqui as duas antenas aqui. Agora eu vou obstruir as duas antenas ao mesmo tempo, ó. Assim que eu ponho a mão em cima da antena, ó. Você vê que o sinal degrada lá, ó. Degrada, mas não some, ó. O sincronismo, tá vendo, ó. Pega a mão em cima das duas antenas. Aí basta agora desobstruir uma antena só. Vou continuar obstruindo uma, ó. Você vê que ele continua operando, ó. Com ganho agora, tá vendo, ó. Então a diversidade está funcionando. Desculpa. Agora eu vou pegar aqui. Eu vou soltar essa antena aqui. Vou obstruir a outra, ó. Obstruindo a outra antena agora. Então a outra está livre, ó. Você vê que o sinal fica livre aqui, né, ó. Então é isso aí, gente, ó. É um produto aqui de alta qualidade e tal, ó. Usa aqui o módulo de GPS aqui. Duas antenas. Fica aqui pra banhar da ouro. Praca simples, né, ó. Alimentado por única porta USB. Dispensa fonte de alimentação. Que é mais falhas, né. Mais pontos de falhas, né. Tá bom. E é isso aí, ó. E se você gostou aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. E deixe seu comentário. Sempre novidade na parte de energia de telecom e rádio comunicação, tá, ó. Eu tenho o GPS ligado aqui, ó. Internamente. Eu sei que ele pegou seis satélites. De sete visíveis aqui, ó. Ó o nosso aqui. Ele sincronizou aqui com a antena interna. Não tá nem externa, né, ó. Três, seis, cinco, seis, sete, oito. Oito satélites sincronizados com nove visíveis aí, ó. Isso porque a antena aqui está do nosso lado aqui, ó. Da mão aqui, ó. E aqui é a satélite de sua constelação aqui, tá bom? Isso aí, gente. Um abraço aí. Muito obrigado por perder um pouco do seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá. E até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço. Tchau, tchau.